Nesse vídeo eu vou te falar o que o edital do Enem não fala, mas que você deve saber para ter aprovação em medicina. Eu sou Sabrina Oliveira e meu objetivo aqui é te ajudar a ter um ano muito melhor, mais resultados e aprovação da faculdade que você quer e tanto merece. Eu não sei se você já leu o edital do Enem. Se ainda não leu, você deveria ler porque é um documento muito importante de uma prova importante que você quer fazer, né? Se você quer fazer Enem, leia o edital do Enem. Isso é muito importante. E lá tem várias informações sobre o tempo de prova, dia de prova, número de questões, as habilidades, os conteúdos. Então tem um tanto de informação importante. Agora tem algumas coisas que são determinantes para quem vai fazer o Enem que não estão escritas no edital. A primeira delas escreve o que eu estou te falando. O Enem é prova de resistência. O Enem não é prova de conteúdo. Tanto que quando a gente pega uma questão do Enem solta, ela geralmente é muito fácil. Quando eu pego uma questão do Enem agrupada por tema, probabilidade, regra de três, sistema endócrino, Brasil colônia, aquela questão fica muito fácil. O difícil é aquela questão junto com outras 89 e um tempo determinado que eu preciso de fazer, junto com vários outros fatores, pressão emocional e tudo mais. Então guarda o que eu estou te falando. Quem estuda somente o conteúdo, geralmente não vai bem no Enem. Porque o Enem é prova de resistência. Então o conteúdo é sim importante. Agora treinar uma gestão emocional, resistência física é extremamente importante. É se preparar para fazer as 90 questões mais a redação ou somente as 90 questões naquele tempo que você tem. Isso com certeza vai fazer diferença. E eu vejo que é um erro muito comum dos alunos que se preparam apenas para o conteúdo e não se preparam para a prova de resistência física, mental, intelectual, emocional, que é o Enem. Então coloca isso aí no seu radar, que isso vai fazer muita diferença. E um pulo do gato que vai te ajudar a ter essa preparação física, de resistência e mental é exatamente ter na sua rotina, pelo menos de 15 em 15 dias, um período de fazer 45 questões direto. Pelo menos uma prova. Você pode fazer uma prova inteira ou misturar. Natureza e matemática, linguagens e ciências humanas. Mas faça pelo menos 45 questões direto, modelo Enem, sem ser por tema, tudo misturado, pelo menos de 15 em 15 dias. De preferência uma vez por semana. Tenho certeza que essa dica vai te ajudar muito e que ter essa clareza de que o Enem é mais do que conteúdo, é prova de resistência, é prova de resistência emocional, mental, intelectual, física. Isso tudo vai te deixar muito mais preparado para chegar no dia, arrebentar, mandar muito bem e ter o resultado que você quer. Queria te pedir para curtir esse vídeo, colocar nos comentários o que você mais gostou, o que mais fez sentido para você. Qual desses aspectos é mais difícil? A resistência física, ficar ali 4 horas, 5 horas, 5 horas e meia concentrado? É a resistência emocional? É lidar com alguma mudança? É aguentar os barulhos e expressões externas? Qual que é a sua maior dificuldade?